A Igreja Católica Timor-Leste é o lançamento de primeira pedra da sede de Conferência Episcopal Timorense. Ato Servi Público, Lilio Sarani Católica Sira. Presidente de Conferência Episcopal Timorense, Bispo Diocese Maliana, Dom Norberto Domeral Hatete, Rograsa Maromacnia, Igreja Católica, Marca Tani, Nestoria, Fonida e Rússi Construção Edifício Fonné. Para a primeira vez, é difícil ver a Conferência Episcopal. A companhia Nave Makala Boatidanez, a companhia Olgapa, Nave Ne Makala e Terrenka, se loram Boatidanez de dia, tem toda a minha expectativa. Nem orçamento, nem digamos, 3 milhões de... Nave Makala Algapa, comperme tiddo no garante segar konstrui obra ni, hodiat toa nyerohang. Ia esperança, kami tinggal, amerek comperme tiddo, amerek tawil dih endedra, tem algo tu. Alho dia, alho tawil gambar, alho tawil desenho, ini beijana. Hau, cinti, tinggal tempo, nenek pauta. Ne, pertama vez, igreja cató. Ame, stood tempo, amerek tawil dih endedra, menang, tinantolo. O orçamento deve alocar a construção do dólar americano Tocantolo, a conferência episcopal timorense no Ministério de Finanças, o edifício do modelo Mano Pombo, o piso-rua e o malete no Cray, a duração da construção de Tocantolo. A cerimônia de lançamento é a participação do Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, Sdb, Bispo Diocese Maliana Dom Norberto do Amoral, Madres, Membro Governo Sira, Instituição Relevantes Nossarane Sira, Madalena da Cruz, Tito Silva, Gemem.